Para essa garotada, o esporte significa diversão. O Judô Social é um projeto que está sendo criado para levar a prática esportiva a crianças e adolescentes do bairro São Lucas em Viamão. Olha, o nosso projeto, a gente está com a estimativa de conseguir alcançar a meta de 70 crianças. Claro que vai ser difícil, a gente vai ter que correr atrás, mas esse é o objetivo. O projeto é apenas uma das 23 iniciativas que foram contempladas pelo programa Pró-Esporte através dos recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado. O anúncio dos vencedores foi realizado em cerimônia no Palácio Piratini com a presença do governador Eduardo Leite. É muito importante a gente ter ferramentas de incentivo. Os projetos esportivos, sejam eles para esportes de alto rendimento, para preparar atletas de fato para o futuro, para participar de grandes competições, porque esses grandes atletas serão referência do Estado e inspiração para as nossas crianças e jovens e também o apoio a projetos, que são projetos sociais lá na periferia, lá na base, que se não forem preparar grandes atletas para disputar grandes campeonatos, vão interferir positivamente na vida dessas crianças e jovens. Quatro projetos contemplados promovem ações ligadas ao eixo de prevenção à violência do programa RS Seguro. Outros dez atuam diretamente com o para-desporto. O valor recebido é entre 40 e 60 mil reais. Estou confiante que a contribuição adquirida nessa parceria serão de grande valia para a nossa sociedade, para que um futuro bem próximo, todas as nossas façanhas sejam de modelo a toda a terra. Durante o evento, o secretário de Esporte e Lazer apresentou o calendário esportivo 2020, com destaque para a realização da etapa regional da Conferência Sul dos Jogos Universitários Brasileiros e da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude. Retomar competições que foram esquecidas e que são importantíssimas para o nosso estado e fortalecer as existentes. Então, só tenho certeza que a gente vai avançar muito na política do esporte, através dos eventos, fortalecendo a economia, o desenvolvimento do esporte, a formação, saúde, educação, segurança, enfim, tudo agregado ao que vem em torno disso. Uma das novidades deste ano são os Jogos Escolares Metropolitanos, que tem como embaixador um campeão olímpico no vôleibol. Motivar essas crianças, motivar esses jovens, esses adolescentes, que é possível você se dedicando, você se esforçando, você correndo atrás, de quem sabe um dia você ser campeão olímpico, você ser campeão mundial, assim como foi o nosso secretário. Então, esse é o meu trabalho, digamos assim, agora, e é um objetivo pessoal de poder devolver o esporte, tudo o que o esporte me deu.